No direito de família, gente, a galera vem com um monte de perguntas aí, tem assuntos que são atinentes, são próprios da área dela e tem assuntos que não, e a gente vai aqui esclarecer. Por exemplo, qual é a tua pergunta, João? Teu duas, na verdade. A primeira, se a herança é igual pra todo mundo e outra coisa, se uma mulher recebe uma herança do pai, recebe uma casa que foi dividida pra ela, ela tem que dividir em caso de divórcio com o marido ou não? Só se o regime de bens dela for o da comunhão universal, que não é muito comum atualmente, mas em regra não divide, bens herdados e doados não tem que dividir. Então, mais do que nunca, é importante eu começar já, João, já que você quer saber, vamos começar do Beabá. Quais são os cuidados que uma advogada com a sua experiência e o seu gabarito dão pra quem vai casar hoje em dia? Porque é aquela coisa, na hora do casamento fica todo mundo preocupado em festa, preocupado e quem vai convidar e deixa de lado algumas providências que depois podem dar problema, né, Miriam? Sim, a parte patrimonial tem que ser conversada e normalmente ela não é, isso parece que ainda é um tabu e aí depois eles acabam escolhendo o regime de bens, às vezes até por desconhecimento e chega no final ali, se tem um divórcio, acham ruim de ter que dividir o patrimônio. É fundamental conhecer os detalhes de cada regime de bens. E eu falo, quando você não escolhe o regime de bens, também quando você se junta, você está sendo, o próprio regime já te aceitou ali. Então, se você não escolhe, você vai estar na comunhão parcial de bens. Então, não tem o que fazer depois. Quer dizer, quando não existe essa preocupação, vai casando depois, vai ver o que vai dar, quando mora junto, só mora junto, não assina uma união estável, nada, você está na comunhão parcial de bens e na comunhão parcial de bens, tudo que for adquirido vai ter que ser dividido, independente de quem trabalhou para comprar, independente do nome de quem esteja, vai ter que ser dividido. Isso é bom você saber, seja se a mulher tem mais ou tem menos, se é o homem que tem mais ou tem menos. Sim. De lá para cá, dos dois lados. Às vezes tem, ah, eu tenho um apartamento financiado, mas só eu que paguei a prestação, mas chega na hora de dividir, se não escolher um regime de bens específico, vai ter que dividir mesmo só um tendo pago por esse bem. São cuidados, são orientações importantes para quem vai se casar ou para quem já está no meio da situação, pode resolver ainda, dá tempo. Atenção, primeira pergunta, vamos lá, da galera. Ô Faustão, e doutora, eu sou o José Antônio de Coutinho, eu quero te fazer uma pergunta, se eu construir no terreno da minha sogra, eu tenho algum direito? Olha, pela lei tem, mas é um direito que vai dar tanto trabalho para ele conseguir ali, fazer valer o direito dele, que é uma coisa que eu não recomendo muito. Primeira que tem uma recomendação, não construa no terreno que não é seu, para começar. É, a não ser que você queira fazer aquilo de bom grado, porque ele vai ter direito de ser indenizado por metade da construção, metade do valor da construção. Só que depois, para fazer isso num divórcio, fica difícil de você aferir certinho o quanto seria isso. Então, às vezes o molho vai sair mais caro que o peixe. Você entrar com um processo para você comprovar ali o que seria seu, às vezes é mais complicado. Mesmo no caso de ser o único gênero, ele corre o risco e amanhã depois brigar com a mulher e a mulher vai querer a parte dela também. Sim. Ou não? Não, porque construiu no terreno da sogra, a casa é da sogra. O direito dele vai ser... Sim, mas no caso do que ele achou que teria a chance de ter. É, não, então, ele construiu lá achando que ia ser dele, mas não. Ele vai ter direito a metade do valor da construção, porque a outra metade é da esposa dele. Está vendo? O que não é muito fácil você chegar a um valor certo dessa construção. Então, não construa o terreno da sogra que isso dá problema. Doutora Miriane Ferreira aqui, Superane. Doutora, no caso de uma casa financiada, o casal vai lá, financia uma casa e se separa. Como é que fica essa dívida da casa financiada? Fica com quem? O mais comum é, independente do nome de quem esteja, o bem ali é do banco. Então, vai separar, vende o imóvel, paga o que falta e o que sobrar fica para os dois. O que foi pago ali é dos dois. Então, mesmo se tivesse o nome de um, vai ter que dividir o que foi pago. Outra pergunta aí da galera para a doutora Miriane Ferreira. Posso anular um casamento de dois anos por falta de sexo? Não pode, não pode, não. Os motivos que um casamento pode ser anulado são bem específicos. Está bem específico, no caso aí tem que ter paciência, que o sexo um dia pode aparecer. Antigamente tinha isso, o casamento não foi consumado, mas isso não existe mais. Então, aí o negócio é o divórcio mesmo, numa situação dessa. Cada um, hein? Não vai anular. Outra pergunta, solta aí. Oi, Falsão, tudo bem? Meu nome é Stephanie. Meus pais estão querendo nos vender os bens que vão ser me herança. Eu queria saber se eu posso impedir. Isso, olha... O filho pode impedir que os pais vendam os bens? Não, não existe herança de pessoa viva. Isso, eu atendo muitos filhos. Está vendo? Ah, meu pai se casou novamente com uma mulher mais nova, está gastando todo o nosso dinheiro. Nosso não, o dinheiro é do pai, né? Então, até que esse pai venha a falecer, o dinheiro é dele. Então, ele pode vender, pode fazer o que ele quiser. Na totalidade. Vender ele pode na totalidade, porque ele não pode doar. Ele pode doar até 50% do patrimônio. Mas se ele quiser vender, gastar, viajar, e o que eu sempre recomendo, quando tem filho que fica de olho na herança, ele pode. É o filho que vai trabalhar e corre atrás. Isso mesmo. Está vendo? Já está respondido para você também. Então, atenção. Anique. Doutora, olha só. No caso de casais homoafetivos, homem com homem, mulher com mulher, os direitos hoje são iguais a um casal de homem com mulher? São exatamente os mesmos. É equiparado o casamento homoafetivo com o heteroafetivo. São os mesmos direitos. Não tem diferença. Fala, João. Doutora, numa separação, imagina, o marido ou a mulher entram em dívida. Se é o casamento em comunhão universal, na hora da separação também divide a dívida ou não? Se for comunhão universal ou comunhão parcial, sim. Se essas dívidas foram contraídas em benefício do casal, serão divididas, que é a regra. Normalmente, subentende-se que essas dívidas foram adquiridas em benefício do casal. O que não impede de um deles ir lá e comprovar que não foi. Só nesse caso que não teria essa obrigação na comunhão parcial. Não estou dizendo uma dívida de, por acaso, comprar uma casa financiada, mas um dos dois, do casal, acaba criando dívida com, sei lá, banco, para comprar um carro, para, sei lá, gastar ou... Se conseguir comprovar que não foi em benefício do casal, é possível que uma das partes ali tenha a parte dos bens preservada. Individualizar isso, se for o caso, não é? É, isso. Uma coisa se é a dívida do casal e uma coisa se é a dívida de ou do marido ou da mulher. É, se conseguir comprovar, porque a regra da dívida do casal vai ser que é dos dois. Então, é a pessoa que vai ter que fazer a prova, então, que não era. Aí, não divide. E também já separa de vez e já faz tudo junto. Posso só perguntar, emendar uma pergunta? No caso de dívida de pais, alguma dívida pode passar para filhos? No caso, se pai e mãe morrem, pode o filho acabar com essa dívida, tendo que pagar ou não? Não, não. Quem paga é o patrimônio. Se esses pais deixarem o patrimônio, essas dívidas serão pagas pelo patrimônio que ele deixou. Mas, para o filho, não vai passar a dívida. Se não tiver patrimônio, as dívidas não serão pagas. Tati, o que você queria saber? Doutora, agora, em caso de adoção, os pais interessados podem ter preferência? Ou escolher a idade da criança? Como funciona? Pode escolher a idade. Quanto menorzinha, quanto mais bebê, mais difícil, mais tem que ficar na fila. Mas, é possível, sim, escolher a idade. Stephanie, quem tem aí com você? Faustão, agora eu estou com a Marli. Fala, dona Marli. A pergunta é assim. Se a pessoa tiver um filho e não pagar essa pensão, se os avós têm que cumprir com essa responsabilidade? Ou é o pai? Se isso é verdade. Olha, os avós serão responsabilizados por esses alimentos em último caso. Quando esse pai já tiver sido processado, já tiver sido preso, já tiver buscado bens e em nenhuma situação conseguiu receber, aí os avós podem ser responsabilizados. Ou, no caso do pai já tiver falecido, ou dele estar preso e não fizer jus a nenhum tipo de benefício, aí os avós serão responsabilizados. E a doutora Miriane, quando fala com essa experiência de mais de 10 anos na área, é porque, realmente, uma das poucas coisas que funcionam no Brasil é essa questão de pensão limitista, é coisa muito séria, que o cara vai preso mesmo. Vai preso mesmo. E, infelizmente, é uma das formas mais eficientes de se cobrar. A hora que vai preso, eles dão jeito. Ou está com o pedido de prisão ali, milagrosamente aparece o dinheiro. Está vendo? Outra pergunta aí de todo o Brasil para a doutora Miriane Ferreira. Meu ex transferiu todos os bens para terceiros antes de pedir a separação. E agora? Pergunta Rafaela Virgolino. Isso aí se chama fraude à partilha de bens. Então, hoje em dia, é bem aceita essa tese. Dependendo como foram feitas essas transferências, se foram doações, elas são anuladas facilmente. Qualquer movimentação financeira ali que tem muito perto de um pedido de divórcio, ela já tem um quê de que seja uma fraude. Mas é possível anular, demonstrar que foi uma simulação para tirar o direito ali da mulher. Então, seria uma fraude à partilha de bens. E tem jeito. O mais comum nesses casos é a gente ver colocando os bens em nome da sogra. Aquele casal que o marido compra tudo e coloca em nome da sogra. Mas tem como. Aí vai analisar se aquela pessoa que está com aquele bem no nome tem condição financeira para ter aquele imóvel, tem renda para aquilo. Às vezes até declarou no imposto de renda, mas é incompatível com o padrão de vida. Então, tem jeito. João. A gente escuta muito falar que tem aquela coisa do homem e a mulher que acima de 70 anos vem a casar, separação total de bens. É verdade ou é mito? É a separação obrigatória, que é um regime que é imposto por lei. Esse regime não tem como você escolher. O que quer dizer? Que os bens serão divididos somente aqueles que foram adquiridos durante a união. Nesse regime, é o único regime de bens que a pessoa não herda. Então, o que a pessoa já tinha antes, não divide. Se ela adquiriu algum patrimônio com essa pessoa depois dos 70, aí vai ser dividido, mas não herda. Outra pergunta aqui da galera para a doutora Miriane Ferreira, direto com a doutora, aqui hoje, especialmente nessa questão de direito de família, que é bem vasto, bem diversificado. Olha aí. Olá, Faustão. Tudo bem? Eu me chamo Laura. Eu queria saber se quando eu me caso, eu sou obrigada a adicionar o sobrenome do meu marido. Não é obrigada. Tem até o caso de marido que apõe o nome da mulher. Hoje em dia, assim, não tem nenhuma obrigação nesse sentido. E até aquela mulher que colocou e depois se arrependeu, ela pode entrar judicialmente pedindo para tirar o sobrenome, sem separar. E o primeiro nome? É fácil de mudar, doutora? Ou é difícil? Agora, teve uma lei recente, de julho, que você consegue mudar o nome num cartório sem muita burocracia. É verdade, mas você tem razão. Tem gente que não gosta do nome. Sim, é muito comum. Como é que fica para os filhos? Para os filhos, certidão de nascimento. Tem que mudar tudo. Mas eu acho que para aquela pessoa... Para os filhos, eu estou te chamando de mãe. Pai. Mas para aquela pessoa que não gosta do nome, isso aí vai ser o de menos. Porque antes, para mudar o nome, era muito difícil. Você gosta do seu nome? Ah, eu gosto. É um nome difícil, João. Não, vai ter alguns casos. É porque é nome de garoto que você deveria esperar uns seis meses para dar o nome para a criança. Porque, por exemplo, nome de... Se foi Carlos Alberto, o cara já fez. Cachorro e criança, o nome tem que ser curto. João! Aí já... Entendeu? Pronto. Verdade. É verdade. Mas, doutora, não tem vários casos dos pais que você fala esses nomes? Mas como isso aqui virou nome? Tipo, às vezes... Ah, lá, por exemplo, no caso da Miriane, tem o Arthur. Arthur é fácil. Arthur, eles já sabem. Mas, Miriane, às vezes tem... O Henrico já é... Já é mais difícil. Eu tenho casos de amigos que têm nomes engraçados e eles passaram para os filhos, aquela coisa. E o cara não gosta, sabe aquela coisa? Ah, o avô tinha o nome... Me botaram esse nome, eu vou botar no filho, vou botar no neto. Mas aí ele pode ir no cartório, se ele tiver acima de 18 anos, e pedir essa alteração. Ele vai ter que apresentar algumas certidões negativas dele e ele pode conseguir mudar sem burocracia. Ele não pode demorar muito também, porque aí você tem que contratar, entendeu? Um plano de mídia para dizer, atenção, eu que chamar, tinha o nome de Zoroastro, não sou mais Zoroastro, sou João. Não, mas... Sabe o que acontece? Não, tem muita gente que tem um nome e é conhecida por um nome completamente diferente. Normalmente, essas pessoas que mudam, elas aderem a esse nome, elas adotam esse nome que já era conhecido. É difícil um caso da pessoa entrar para pedir uma mudança de nome para um nome totalmente diferente. Nem conseguiria no passado, porque antes tinha que ser com uma justificativa muito forte para conseguir mudar. Tiffany, quem está agora com você? Faustão, agora eu estou com a Silvia. Fala super, Silvia. O meu marido faleceu há três anos e uma operadora está me cobrando uma dívida que o meu marido deixou. Eu quero saber se eu tenho que pagar essa dívida. Olha, o regime de bens, se for o regime da comunhão parcial de bens, sim, o patrimônio de vocês vai responder por essa dívida. Teoricamente, sim, que é uma dívida do casal. Só não seria se vocês fossem casados pela separação de bens, aí não. Mas, como eu imagino que seja comunhão parcial, que é o mais comum, aí tem essa responsabilidade, sim. Por isso que é importante que a doutora Miriam falou, seja você, está namorando, vai casar, tome determinadas precauções antes, sempre. Doutora, o que faz uma mãe ou um pai perder a guarda de um filho? Em regra, é colocar a vida desse filho em risco. Você não cuidar, você não mandar para a escola. E, hoje, um dos grandes motivos que acontece a perda e da guarda é os casos de alienação parental. Hoje em dia é bem comum. Que fica falando mal do pai ou fica falando mal da mãe. Hoje em dia, é um dos motivos mais frequentes para a inversão da guarda, é o caso de alienação parental. Aquela vera história que a gente falou aqui, acho que foi na primeira vez, com a doutora Miriam e a Maria, que as pessoas têm, na hora da separação, quem separa é marido e mulher. Pai e mãe não separam nunca. Então, não adianta ficar falando mal, que eles não vão... Ao contrário, você vai impregnar a cabeça da criança e vai só arrumar mais confusão. E uma coisa que eu ouvi de uma psicóloga esses tempos, que eu achei muito verdadeira. Quando você fala mal do pai do seu filho para o seu filho, ele é 50% cada um, é 50% a mãe, 50% o pai. Você está rejeitando os 50% dele ali. Então, é muito ruim para a criança. Os traumas são muito, muito prejudiciais. É a mesma coisa como o babaca do cara que fala mal da ex. Se ele fala mal da ex, a próxima já está sabendo que ele vai falar a mesma coisa. Então, fica esperto. Com certeza. Ou vice-versa, com a mulher que fala mal do ex. E você, João? Você não tem ex ainda. Você está bem. Então, vai. Não, mas eu acho que, se você for para ver as coisas, no mundo inteiro, o Brasil é o país que tem mais problema em separação? Os Estados Unidos, assim, comparado com o resto do mundo, o Brasil tem muito problema em separação ou não? Tem bastante. Está no topo. Tem bastante divórcio, muito divórcio. Acho que aqui também as pessoas casam muito fácil, então separam fácil, então o Brasil... É mais fácil para casar do que para separar? Muito mais. Muito mais, não é? Muito mais. Para separar, se tiver bem, é com todo o problema. Sim, muito mais. E tem aquela coisa que não é dessas três mais comuns de casamento, que é separação, comunhão, que eu já ouvi falar de vários... Eu tenho amigos que eu estudei que me contaram que era assim, que era por tempo de casamento. Se a pessoa foi casada um ano, a divisão do casal é X. Dois anos, cinco anos e dez anos. Isso pode ser feito num contrato pré-nupcial. Pela lei, pelo regime de bens, não. Mas você pode colocar isso num contrato pré-nupcial, não vai ficar casado tantos anos, vai ter direito a tanto. Isso acontece bastante em casais, onde um deles tem uma condição financeira muito boa e vai se casar pela separação de bens. Aí a pessoa, eles colocam ali, separar em dois anos, tem valor X, dez anos. Então, isso pode ser feito num pacto pré-nupcial. Por isso que um sempre tem que ter mais paciência do que o outro, para esperar o final da história. E aí, Stephanie? Agora eu estou com a Rosa. Doutora, eu quero saber se a neta, a avó faleceu e a neta tem direito de ficar com a pensão, recebendo? A pensão por morte? Por morte. Pode ser que sim. Se ficar demonstrada uma dependência, se essa neta era dependente dessa avó, sim. Agora, se é um terceiro ali, uma pessoa que nunca dependeu dessa avó, não. Mas se demonstrar que ela já dependia dessa avó, é possível. Tem que comprovar isso. Tem que comprovar que existia essa dependência. Aí é possível. Outra pergunta da galera para a doutora Miriane Ferreira. Meu marido disse que se eu mexer no celular dele, é crime de invasão de privacidade. Isso é verdade, doutora? É a Gabriela Fonseca. Olha, até tem um crime atualmente que fala sobre isso. Mas eu acho que não, né? Esses dias me falaram, meu marido falou que é crime. Aí eu falo, você fala assim para ele que vocês são uma só carne. Então, não é crime, não é mesmo? Então, pela lei, sim. Atualmente, existe um crime desse. Mas, gente, você não vai mexer no celular do marido? Ele não vai deixar por quê, né? É. Está vendo? É. Está vendo? Tem coisa errada. Você mexe no celular da sua namorada? Não mexo. Ainda bem. É. E ela também não mexe no seu? Eu acho que não. A mulher sem dar um jeito, viu? Está vendo, galera? A mulher até clona o celular do namorado, do marido. Ele não ficou nem sabendo. Você, Stephanie. Faustão, eu tenho uma pergunta. No caso da agressão, que ela não é física, ela é verbal, como que isso pode ser comprovado? A palavra da vítima, nesses casos, tem muita importância. Mas aí, com testemunhas, mas a palavra da vítima tem bastante validade nesses casos aí, onde envolve a lei Maria da Penha. Está vendo? No caso do ex-marido, que é obrigado a pegar o filho no dia da visita, ele é realmente obrigado a pegar a criança naquele dia da visita? E se ele não for buscar a criança, pode ter alguma consequência? Olha, pela lei, não é só o sustento que é um dever da paternidade, o cuidado, tudo isso também é. Então, se é possível fazer no regime de convivência, que é aquele regime de guarda, uma multa. É possível pedir para o juiz estipular uma multa para caso de descumprimento. Cada vez que ele deixar de ir ver a criança, ele pode pagar uma multa. Não são todos os juízes que fazem isso, isso é uma coisa relativamente nova, mas é difícil obrigar aquele pai que realmente não quer. O que eu falo nesses casos depois é esperar a criança crescer um pouco e entrar com uma ação de abandono afetivo, porque ele deixou de cumprir como obrigação legal dele. Doutora Miriane Ferreira, hoje, mais uma vez aqui, com prestação de serviço público no Direto com a Doutora, a mãe da Manuela, do Arturo e do Henrico. Obrigado, Miriane, dá um abraço para o meu Eduardo. Até a próxima, obrigado, viu? Maravilha.